Música Vamos para o nosso combate Duralidade do PNMA A categoria é a Tessizine E os resultados Apenas de uma fecha O atleta do PNMA É a gente 1.8 Por não bater o pecho da academia A academia é estudada Apenas de 61 quilos Representando A academia Tchini Tchini Apenas de 1.8 Apenas de 1.8 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.